A Universidade Federal de Goiás está localizada em Goiânia, região centro-oeste do Brasil. São 30 mil pessoas entre alunos e servidores em circulação no campus. O tráfego chega a ser maior que algumas cidades, com trânsito de até 4 mil veículos por dia. Hoje eu estou aqui com o Paulo, da empresa Quality. A empresa Quality é o nosso integrador certificado aqui no Brasil e totalmente com todo o conhecimento necessário para fazer a implantação. Hoje aqui no campus temos mais de 200 câmeras com o nosso VMS rodando e que facilita muito o trabalho do pessoal, principalmente na área de segurança. Paulo, eu queria entender de você como que foi fazer esse projeto, colocar esse serviço de vídeo monitoramento funcionando na universidade. Bom, o desafio foi passado pela equipe de tecnologia da universidade, onde eles tinham uma necessidade de fazer vários sistemas conversarem. Integrando o sistema de controle de acesso com a base de usuários, que são mais de 35 mil estudantes. E a gente tinha o desafio de fazer tudo isso conversar, integrando o controle de acesso com o vídeo monitoramento. Implantamos a solução de leituras de placa, onde os alunos, através do cadastro no portal da própria UFG, totalmente integrado com o Axon, conseguem adentrar os centros de aulas diversos da universidade sem ter que ter parado. Para simplesmente o veículo, a leitura de placa é feita e dá acesso ali aos estacionamentos que eles têm acesso. Paulo, e como é trabalhar com a Axon, em relação a políticas comerciais, políticas comercial? Nós tivemos todo o respaldo pela política de canais para trabalhar o projeto. Trabalhamos o projeto ao longo de seis, nove meses para fazer a integração devida. E tivemos todo o apoio da parte de engenharia da Axon, tanto no Brasil quanto fora, para que pudéssemos fazer todas as tecnologias conversarem dentro de um mesmo sistema. O desafio continua, a universidade tem outras demandas que já estão em desenvolvimento, junto com uma engenharia da Axon, fazendo a integração do sistema de detecção de incêndios, centrais de alarmes e todo o outro, fazer um verdadeiro piscinho da Axon para fazer frente a todos os sistemas instalados na universidade. Temos duas plataformas trabalhando integradas. Temos o nosso VMS, responsável por toda a gestão de imagem e de vídeo, e temos o Intellect, que ele é responsável pela integração e pela gestão das análises de LPR. Como foi dito pelos nossos colegas que estavam aqui atrás, o LPR é responsável por fazer toda a parte de gerenciamento de placas de veículos de alunos, professores e funcionários aqui no campus da UFG. Música 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 Música